Estou me misturando na natureza para mostrar para vocês trabalhos também que podem retratar a natureza e você colocar em casa. Olha só os trabalhos do ateliê Cláudio Velasco, que você também pode adquirir os moldes em tamanho natural. Olha, e se misturar assim com a natureza, como é que você adquire? É só você clicar aqui embaixo e você vai entrar em contato para adquirir os moldes em tamanho natural. Já vão com a foto para vocês saberem como fazer um lindo trabalho. Então, estou aguardando o seu contato. Clica aqui embaixo.